É melhor que uma gargertiça? Eu acho que é que eu vou tirar aqui no sol, eu vou colocar aqui no sol Vamos lá. Ai que nojo, fogo. Onde tens o lenço? Nas plantas. Onde tens o lenço? 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 Ainda tens o lenço? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não fiz falar. Eu não fiz. O que é isso? Você vê? Você vai um quadro para três? Você vai? Só um quadro para três? Você vai para três? Você vai para três?